Vamos lá, Matlack, ganhei um empate e uma, vamos tentar voltar para os 2.800 pelo menos B6. Ah não, aqui é E4, né? Aqui é D4, ele tinha que ter jogado o bispo B7, aqui é F3, se bem que eu estou deixando ele jogar na posição que ele quer, né? Tudo bem. Vamos fazer o bispo B2, foc. Vamos fazer um A5, às vezes, que chega bem aqui. Vou botar o cavalinho A5, né? O cavalo ficou um pouco estranho agora, né? Não estou conseguindo jogar. Ah, B4 eu posso fazer, né? B4, se torre toma, cavalo B5, né? Meio que funciona. E se cavalei 5, aí está bem defendido, tá bom. Então, B4, D5 eu faço o quê? Choro ou não? Não, C5, D... CD, bispo B4... B4, D5, C5, D... Porque torre B1, torre B4... Ah não, mas aí é cavalo B5 igual, né? Tá, não estou botando muita fé nesse lance, mas vamos lá. Nossa, aqui ele está jogando super rápido, né? Achei que vinha um lance instantâneo aqui. É, vamos jogar B4 mesmo aqui, se D5... É, eu estava pensando que se D5 funcionava aqui, né? Se o cara não está a fim de pensar mesmo. Eu tenho que sacrificar em D6, né? Em B4. Tenho que sacrificar aqui... E o cara está... Feliz fazendo os lances dele, né? D é possível? Não sei se é bom. Eu estava pensando em D6, mas vai que é meu tempo desse jeito, né? Tá, não. Eu vou jogar D6. Tem um cavalo A4 que incomoda a torre dele, torre C1. Acho que está decente. É que o Dei abriu o rei dele, mas para o outro lado abriu a torre dele também, né? Acho que esse lance é mais natural, D6. Então, B8 eu não tenho o cavalo A4 direito, né? Por causa de torre B1. Que é a chatice, né? Não, posso tentar igual, né? Cavalo A4. Não está gostando isso aqui. Ele tem bispo por... Ah, esse? Aramba. Tem golpe aqui? Bispo C5? Deve ter, né? Estou levando uns ataques de mate aqui. Vai cair a casa aqui. Que cagada de partida. Ainda tem uns cavalos pulando, né? Ele parece meio teimoso. Tem cara que vai querer manter as damas aqui. Né? Tá. Não sei. Acabou meu tempo, né? Oficialmente. Acho que eu tenho esse ainda. Bom, simples não está aqui, né? Cavalo E8, cavalo B6, talvez. Esse defendeu. Se for 6... Passar uma loucura pra danar. Tem que jogar rápido. Minha ceia, F4 nunca vai dar certo. Talvez o H3 aqui. Vai jogar F5. Ou cavalo F6, talvez. Joga o F5. Conforme previsto. Cagada de lance esse. Ah, não. Deu cavalo. Nossa. Acho que eu estava defendendo o cavalo. Ele não tomou. Vou levar mate aqui, né? Não sei. Não sei porque ele não tomou ele. Não sei. B3, né? Não sei porque ele não tomou ele. E aí? Ainda tem reset, né? Que lambança, hein? Que lambança o cara fez. Não sei porque ele não tomou ele. Que beslica ele não tomou ele. Que tem ratificado. C clients tão naGM. Tá parecendo a última do torneio de tarde, né? É loucura o cara ficar feliz com o empate aqui, né? Ele tem que jogar ainda. Bora! Isso, assim, é muita loucura, mas se eu entendesse ali que tem aquelas trocas, é muito mais perigoso pra ele, na verdade, né? Porque eu tô coroando ali, né? Ele tem que fazer uma mágica pra conseguir coroar em tempo. Fazer cavalo F6 aqui, essa linha eu tento transpor pra outra aqui. Bispo B5, né? Vai fazer. Internet tá ruim. Ah, jogou esse aqui, E6. Vou jogar a famosa linha do... Ah, essa, né? Bispo C4. Posso fazer esse, talvez? E E5? E xadrezinho podreco, né? C4 é possível, não? C4, DC, D... Jobs P7. Fazer rock. E agora vamos fazer o quê? Um B5? Será uma coisa assim? Acho que ele não pode tomar o peão, né? Tem um Dama B6. Se puder também. Sei lá se ele pode tomar o peão. Acho que ele vai tomar o peão. C4 recupera a peça, não? Mais ou menos. C4 é por F, bispo F6, DC. DC. Vou fazer cavalo B7. Eu já cavalo B5 mesmo. Ele tem C4, né? Que eu não vi. Mas tem compensação sempre aqui. Ele vai tomar o peão, né? Nessa altura do campeonato ele tem que tomar. Ele não tomou o peão. Ó. Isso parece bem passivo também. C4 agora ele faz AB. CB. Peraí, peraí. C4, AB, CB, BC. BC. Dama C2. E Dama B6. A gente tá muito bem, né? Rê H1. Outra opção é B4 e manter, né? B4, cavalo E2. E aí cavalo A5. Também tem cara boa, né? C4, AB. CB, BC. BC. Dama C2, dama B6. Rê H1, dama C6. É, eu tenho que tá melhor aqui. Eu não sei se é muito melhor, não. Posso gastar 44 segundos, né? Ah, ele tá ignorando o que eu tô fazendo. B3. B3, né? Tem tanto lance aqui, mas eu vou jogar B3 mesmo aqui, que tem cara boa. Ele vai jogar esse na teimosinha. O cara é muito teimoso. Ele vai me ganhar no tempo. Desse jeito, né? Eu vou tomar. Vou abrir o bispo dele. E agora cavalo B4 é uma opção, né? Vou fazer cavalo B4. Eu perco um pião aqui, mas não tem problema. Eu vou ter umas diagonais abertas. Ele tomou, eu vou tomar. Talvez dê uma C7 aqui. Eu vou tomar. Bispo A6, talvez. Bispo B7 ou Javispa A6. Vamos atrás do pião imediatamente. Cavalo G5 eu tome, tô bem. Cavalo D2 tem que ser muito passivo, né? Tô gostando aqui dos lances. Não tô gostando do tempo pra variar. Bispo A3. Opa, não tem cheque aqui? Não tem cheque? Não tem cheque? Parece que tem cheque, né? Vamos fazer G6. Vamos levar mate. Parece tanto quanto otimista, né? Vamos dar cheque. E vamos trazer mais uma pedra na cabeça dele, né? Pro RBI8 tem que ser bom. E... Talvez H5 mesmo? Eu posso jogar Torrijão a hora que eu quiser. Não tem uma Torrijão a mais aqui. Beleza. Boa. Vamos lá. Tá bom. Deu pra confirmar bem esse ponto aqui, né? Foi legal o B5 aqui. E ele tinha que ter tomado. É, C4 era melhor aqui. Tinha que ter tomado. Ficou com medo, né? Porque dá uma B6 e C4 ele joga. B4. B3. Gostei do cavalo B4 aqui. Ele manda jogar DC mesmo. Bispo. Ah, ele pendurou aqui, né? Esse é um exemplo perfeito, né? Que o cara tá jogando 100% no conceito, né? Então, quanto mais conceito o cara tem, mais... Não que seja bom o lance, né? Além do cheque. Mas assim, o cara tá pensando que, ah, o cara tem par de bispo, eu quero tentar trocar um dos bispos, né? Então, eu jogo a Bispo a 3 puramente no conceito, né? E aí, se você bota uma criança indiana de 9 anos, ele nunca vai levar esse golpe aqui, né? Porque ele não tá pensando em estratégia aqui, né? Tá pensando em calcular, né? E esse é o tipo de erro que eu faço direto também, né? Pendurou. É, mas aí no fim já tá morto, né? Ele só tá jogando... No... No embalo, né? Aí já tinha mate direto em G1, né? Já tinha mate aqui. Já tinha mate aqui.